Música DNA, compositor Lucas Santana Ouvir o povo comentando que nosso filhinho é apenas teu E nessa fiquei preocupado comparando o teu rostinho com o meu Você nunca me deu motivos pra eu desconfiar de um negócio assim Mas onde há fumaça a pouco vou investigar pra eu decidir Um DNA pode resolver e tirar a minha dúvida E a desconfiança em você Um DNA pode definir que o filho não é meu E também decretar o nosso fim E também decretar o nosso fim E também decretar o nosso fim Música 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 Música